Minas na safra aí ó 2019 e 2020 aí ó aqui na JB Ah galera aí ó esses aí são os tubarões da cana Safra aí 2019 a 2020 acabando aí na JB ó finalizando aí graças a Deus Aí ó o cortejo aí da Bell aí ó as carregadeiras E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí, daí! Chegando aí o irmão Ronaldo Borracheiro O doutor Ronaldo Doutor Ronaldo! Ô doutor!